Senhor, Deus de misericórdia, não repilais esse criminoso que vem de deixar a terra. A justiça dos homens pôde atingi-lo, entretanto, não o isentou da vossa justiça, se o seu coração não foi tocado pelo remorso. Erguei a venda que lhe oculta a gravidade das suas faltas. Possa o seu arrependimento encontrar graça diante de vós e aliviar os sofrimentos da sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe a esperança e a consolação. Inspirar-lhe o desejo de reparar as suas más ações numa nova existência e lhe dar a força de não sucumbir nas novas lutas que empreenderá. Senhor, tem de piedade dele. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.